Olá, estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, sempre trazendo personalidades importantes da Baixada Santista que vão falar assuntos obviamente importantes, inerentes ao cotidiano da população, especialmente aqui da Baixada Santista. E está ao nosso lado o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, ex-deputado estadual, também uma grande participação, vereador aqui em Santos, Edmur Mesquita, que é o convidado dessa semana aqui do Panorama Regional. Seja bem-vindo, Edmur, muito obrigado pela sua presença. Os projetos são importantes, o senhor está há muito tempo atuando no governo do estado, como subsecretário de Assuntos Metropolitanos. Como é que está essa questão de metropolização? Aqui na Baixada Santista a gente já sabe, vai discutir especificamente, mas no estado de São Paulo, o que está evoluindo, o que está avançando em relação a isso? Bom dia. Fernando, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui junto com você e podermos, portanto, fazer uma reflexão acerca dos caminhos desse conceito de governança metropolitana, que é um conceito absolutamente moderno para o Brasil e que o estado de São Paulo tem sido exemplar em termos de comparação com os outros estados nessa direção da chamada governança metropolitana. A experiência que a gente tem realizado aqui no estado de São Paulo é muito forte. Hoje nós temos seis regiões metropolitanas constituídas, isso tem que ser feito por intermédio de lei, a mensagem do governador que é encaminhada à Assembleia Legislativa, ao Parlamento Paulista, tem que ser aprovado para que se torne lei. E também temos dois aglomerados urbanos. Como regiões metropolitanas, Baixada Santista, são nove municípios, é a primeira região metropolitana que foi criada pós-constituinte de 88. O saudoso governador Mário Covas foi quem tomou essa iniciativa. Depois a criação da região metropolitana de Campinas, são 20 municípios. A região metropolitana de São Paulo, 39 municípios. A região metropolitana do Vale do Paraíbe, litoral norte, também mais 39. A de Sorocaba, com 27 municípios. E a região metropolitana Caçula, a última que foi criada, é de Ribeirão Preto, são 34 cidades. E temos dois aglomerados urbanos, que é uma unidade regional prevista na Constituição Federal e também na Constituição do Estado. Nós temos duas aglomerações urbanas, a de Piracicaba, com 23 municípios, e também o aglomerado de Jundiaí, sete municípios. Exceto a região metropolitana de Ribeirão Preto, o conjunto de todos esses municípios, Fernando, eles formam a chamada Macrometrópole paulista, que é considerada a terceira maior do mundo. É um desafio impressionante, né? Imaginar que nós temos problemas gravíssimos nessas regiões, fruto da ausência de planejamento, principalmente. Como temos também, por outro lado, experiências muito ricas. Cidades com índice de desenvolvimento humano, às vezes cidades comparadas a outras cidades do interior da Europa, com uma qualidade de vida extraordinária. Então, são esses contrastes. E a experiência da governança metropolitana tem, justamente, essa atribuição, essa responsabilidade de diminuir, sobretudo, as distâncias sociais e pensar no processo de planejamento integrado, buscando soluções comuns para os problemas que são comuns a todas essas regiões. Mas, para que você tenha uma ideia, esse é um dado também interessante, nessa Macrometrópole paulista. Do ponto de vista do PIB, do Estado de São Paulo, esse conjunto de municípios, eles representam 82% do PIB paulista e 33%, aproximadamente, do PIB nacional. Então, é aí que você tem, então, essas duas facetas, né? Da riqueza, do bom desenvolvimento, do desenvolvimento harmonioso, do planejamento estratégico, mas, ao mesmo tempo, você tem a ausência de regiões com falta de saneamento básico, a questão da droga hoje, né? Que é um problema gravíssimo na nossa sociedade, a questão da habitação e assim por diante. Então, é com esse foco, né? Para, sobretudo, pensarmos nessas regiões de forma planejada que nós atuamos. Secretário, dentro desse contexto, o senhor tinha comentado, a Baixada Santista foi a pioneira nesse sentido, obviamente, após a capital. Mas, assim, quais experiências que a Baixada Santista pode exportar para as outras regiões e quais outras iniciativas que as outras regiões podem servir como modelo aqui para a Baixada Santista? Por exemplo, a questão da mortalidade infantil, por exemplo, a questão do lixo, que talvez seja o tema mais importante, mais preocupante nesse momento, até em razão do tempo de vida útil do aterro sanitário do Sítio das Neves e o prazo está cada vez mais enxuto nesse aspecto. Claro. Olha, nós tivemos, realizamos aqui na Baixada Santista, há cerca de quatro anos, uma experiência que serviu de modelo para outras regiões do estado de São Paulo, que foi a chamada Agenda Metropolitana. O que nós fizemos? Fizemos um trabalho de pactuação com todos os prefeitos das nove cidades, juntando os secretários municipais, juntando os setores da sociedade civil, com o governo do estado de São Paulo, por intermédio das diversas secretarias e, com isso, definindo quais as prioridades em cada área. Então, na área da saúde, na área da mobilidade urbana, na área da habitação, da educação e assim por diante. São chamados campos funcionais que estão previstos na legislação que criou a região metropolitana da Baixada Santista. Então, nós trabalhamos com essas metas muito bem definidas. Fruto de todo esse processo de absoluto entendimento, de integração verdadeira entre o governo de São Paulo e os municípios e os prefeitos, nós organizamos essa agenda metropolitana, de tal maneira que, ao final desse processo de pactuação, o governador pudesse anunciar, num grande evento que foi realizado no Mendes Convention Center, pudesse anunciar os investimentos, do ponto de vista regional, não só local, mas do ponto de vista regional, que tivessem sido fruto desse processo de reflexão criado durante um período de dois meses, aproximadamente. Bem, isto possibilitou que, portanto, o governador Geraldo Alckmin também fizesse um anúncio de investimentos da ordem de cinco bilhões e duzentos milhões de reais. Ao longo desse período, noventa e cinco por cento desses recursos anunciados pelo governador, eles foram já executados. Então, isso demonstra que, primeiro, o espírito de parceria é absolutamente fundamental para que esse processo de integração seja o mais eficiente e, não só eficiente, o mais eficaz também, do ponto de vista de resultado para a sociedade. E, segundo, demonstrou que nós estamos trilhando um caminho que, apesar das nossas dificuldades, sabemos, naturalmente, onde o calo nos aperta, né? Mas, apesar dessas dificuldades, essas experiências têm sido muito positivas. A partir desta agenda metropolitana realizada aqui na Baixada Santista, nós pudemos estender também isso para as outras regiões. Você toca num tema, eu diria, essencial e importantíssimo que diz respeito à destinação final dos resíduos sólidos. O governador Geraldo Alckmin definiu como três regiões prioritárias para que, então, o Estado possa avançar na política a ser desenvolvida para a superação de um tabu que é enorme. Essa questão dos resíduos sólidos é um tabu impressionante, não só aqui para a Baixada Santista, como no Brasil inteiro, né? E um problema de natureza mundial. Bem, essas prioridades foram traçadas para a Baixada Santista, para a região metropolitana de Sorocaba e para o aglomerado urbano de Piracicaba. Aqui na Baixada, nós firmamos um convênio e assinamos um contrato com o IPT. Na época, inclusive, quem nos ajudou nisso, era diretor do IPT, foi o Tércio Garcia, né? Foi prefeito de São Vicente. Foi uma figura maravilhosa e que deixou muita saudade. Falecido recentemente. Falecido recentemente, né? Infelizmente. E firmamos esse convênio, então, com o IPT. Até o final deste ano, muito provavelmente até começo de dezembro, mais tarde a meados de dezembro, o IPT irá apresentar uma proposta concreta a esse respeito. E, sobretudo, a partir de dois ângulos fundamentais, que é aí que reside um pouco uma certa dificuldade, né? O primeiro ângulo, com relação a uma eventual instalação de uma planta de queima de resíduos sólidos. Um incinerador. Um incinerador. Exatamente. Esse é um grande... Os ambientalistas são críticos em relação a isso, né? E aí a posição, pelo menos até agora, ainda, obviamente, não foi divulgada, mas esse é um aspecto que, obviamente, está relutando aí. Tem várias discussões sobre esse tema. Existe alguma coisa concreta em relação a isso? Isso. Até o final deste ano, então, esse estudo a ser elaborado pelo IPT, e está fazendo isso, e a gente acompanha isso para e passo, muito provavelmente deverá indicar a localidade para a implantação, portanto, dessa usina de queima dos resíduos sólidos. Teria uma área até em praia grande? Seria isso? Não. Quer dizer, nós não entramos ainda nesse debate, tá certo? Esse é um estudo, naturalmente, eminentemente técnico. Diversas possibilidades podem ser apresentadas. Inclusive, não estão somente em uma única cidade. Em outras cidades, por exemplo, é uma cidade que atenda mais aqui as cidades de Santos, São Vicente e o Litoral, e outra que atenda mais aqui, Guarujá, para Bertioga, e quem sabe até alguns municípios, Cubatão e alguns municípios do Litoral Norte. Então, isso será muito importante, a definição de uma ou mais áreas que possam abrigar, portanto, um incinerador. A outra prioridade diz respeito à modelagem econômico-financeira. Esse também passa a ser um nó a ser desatado. Do ponto de vista da Constituição, o que ela estabelece? Ela define que os municípios são responsáveis por essa política. Vai dizer investimentos, custos e assim por diante. Qual é o papel do Estado? O Estado vai fornecer toda a sua assessoria técnica para que a tecnologia a ser empregada, e hoje em dia nós temos diversas tecnologias também, aliás, tem tecnologia para tudo no mundo hoje, impressionante. Então, a tecnologia a ser empregada seja a mais adequada à nossa realidade e às nossas possibilidades. Até pelos solos, nosso solo é muito úmido e é diferente, por exemplo, do que acontece na Europa, por exemplo, que sempre é citado, sou até recentemente, no programa de televisão, programa de rádio, desculpe, entre a linha do Rafael Motos, até disse que só esteve, inclusive, na Europa, dizendo que o impacto do lixo produzido é menor, é produzido em termos de queima, é menor do que um churrasquinho. E isso aí causou uma polvorosa entre os ambientalistas. Mas é verdade, você sabe... Os ambientalistas dizem que não, secretário. Mas sim, olha... E o resto, o lixo, o que fazer do resíduo disso daí? Tem que ter um outro local, porque é uma outra situação também. O importante é que a gente tenha uma política de conjunto, certo? Ou seja, desde a coleta, depois da separação, da queima, da utilização do lixo. O importante é que essa noção de conjunto, unindo todas essas pontas, isso se transforma em uma política que seja naturalmente respeitosa do ponto de vista ambiental e resolva um problema que é considerado um tabu aqui no Brasil. Essa experiência lá da Europa, eu conheci a experiência da Alemanha, fruto de um termo de cooperação que foi celebrado entre o Estado, enfim, o Estado da Alemanha, daqui a pouco eu lembro o nome, e o governo de São Paulo já há muito tempo. É um contrato com um protocolo de intenções celebrado já há muito tempo. E essa experiência realizada na Alemanha, de fato, é top. É o que tem de melhor no mundo. E, de fato, essa foi uma expressão utilizada pelo ministro do Meio Ambiente, que nos acompanhou em diversas visitas e reuniões. E, em um dado momento, ele fez essa referência, dizendo, olha, se alguém queimar um churrasquinho aqui no fundo do quintal, estará poluindo muito mais do que uma usina que queima toneladas e toneladas de lixo por dia. E lá o Partido Verde, você sabe, o Partido Verde tem uma inserção na sociedade fortíssima. O Partido Verde apoia essa iniciativa, participa diretamente disso, e também no controle e tudo mais. Bem, eu acho que no Brasil a gente tem essa condição hoje, em razão dessas tecnologias que estão hoje sendo apresentadas, e que, certamente, isso fará com que a gente tome uma decisão que seja de convergência. Claro, levando em consideração também as diversas opiniões daqueles que atuam e militam, portanto, nesta área. Secretário, o secretário até municipal de meio ambiente, e até também já um compromisso no programa de governo do próprio prefeito, diz que incinerador em Santos não vai ter. Vai ter até uma lei a respeito a isso, no caso. Isso daí não pode provocar também uma disparidade junto a alguns secretários de meio ambiente nesse sentido, de ter não só o aspecto de ambientalistas, mas ter também uma questão muito clara nesse sentido de serem contrários, algumas cidades começarem a restringir. Eu estou falando isso porque o próprio secretário já anunciou, o secretário, o Marcos Libório, já anunciou que em Santos há um projeto, inclusive, para não ter aqui em Santos nesse sentido. Isso ser repetido em outros municípios também. Isso não pode inviabilizar nesse aspecto, secretário? Olha, claro que um cenário como esse só vai para frente, qualquer solução só será naturalmente definitiva e conclusiva, na medida que tenha um processo de pactuação, certo? Um cenário como esse, de tal maneira, tem um patamar tão elevado e de importância para a Baixada Santista, que só pode prosperar na medida que o entendimento seja a base e que dê fundamento para a tomada de decisão, seja ela qual for. Agora, nós não podemos desprezar e desconsiderar as experiências que ocorrem aqui no Brasil e também no mundo. Ora, por que na Europa isso pode funcionar, está certo? E a Europa, enfim, os países são compostos por gente aguerrida, gente, do ponto de vista do exercício da cidadania, eles estão em um patamar muito elevado de organização, de articulação. Não é possível que só aqui nós vamos ser, eu diria, inflexíveis na tomada de uma decisão que seja moderna e que seja respeitosa do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que isso é um processo que tem diversas etapas, nenhuma decisão será adotada sem que a sociedade seja ouvida. Claro que nesse processo daqui da Baixada, Sorocaba e Piracicaba, num dado momento nós vamos fazer audiências públicas, elas serão democráticas, abertas, queremos ouvir todo mundo, para que o resultado desse trabalho seja naturalmente o mais adequado e que esteja sintonizado com os anseios da Baixada Santista. Certamente, esse é um assunto importantíssimo, que é, assim como a área da saúde, que é uma outra questão também, que é a Baixada Santista, inclusive o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, segundo informações publicadas na imprensa, vai apresentar um documento justamente mostrando a questão também de como a Baixada Santista tem ficado um pouco para trás em termos de investimentos na área da saúde também, assim como essa questão do lixo, que envolve, obviamente, tem uma ligação direta com a questão da saúde. Mas, gente, nosso tempo é um pouco limitado também, porque a nossa plataforma é um pouco limitada, e a gente não pode também desconsiderar a questão, o senhor já foi do PMDB, do MDB, desculpe, do MDB, depois hoje o senhor é um das lideranças do PSDB, sendo um dos fundadores, digamos assim, do PSDB. E, assim, como o senhor vê a participação do PSDB dentro do contexto nacional, no governo Temer, que a cada dia que passa, acabam sendo, as novas denúncias acabam surgindo. Isso daí não é uma situação, uma sinuca de bico que o partido está vivenciando e corre o risco de sofrer, aí, obviamente, nas eleições do próximo ano, um impacto por parte da população, enfim, dependendo do cenário que se apresente. Qual a sua visão particular dentro dessa posição, até pelo fato também do presidente, hoje licenciado do partido, Aécio Neves, senador Aécio Neves, teve mais de 50 milhões de vetos, poderia ser o presidente do país, hoje aí envolvido com sérias denúncias, sua irmã foi presa, primo também, enfim, sérias denúncias de corrupção. Como que isso afeta o PSDB em termos nacionais, e, obviamente, para as eleições para o próximo ano? Olha, eu queria fazer brevemente duas abordagens, né? A primeira delas é que o Brasil vive hoje um colapso enorme, sobre todos os aspectos. O aspecto moral, o aspecto ético e o aspecto político-econômico. Faz lembrar um pouco o processo em que o Sarney viveu. A diferença qual é, do ponto de vista da economia, nós tínhamos naquela época uma inflação altíssima, de 70, 80% ao mês, né? E, portanto, os salários eram corroídos, né? De todos os trabalhadores, etc. Mas, por outro lado, hoje nós temos 14 milhões de desempregados, fruto de uma política nefasta do partido dos trabalhadores. Isto não é um problema assumido pelo atual governo, né? E, longe de mim, alisar esse governo que está aí. Mas, a verdade é que é fruto desse processo dos governos do PT. Então, essa é uma abordagem, né? Quer dizer, uma crise sem precedentes na história do Brasil. Por outro lado, acho também que essa abordagem tem que ser feita no que diz respeito às saídas e às soluções para essa crise. Claro que a gente não pode, e o PSDB tem que ter um compromisso de natureza pública muito claro a esse respeito. Nós não podemos relativizar essa questão deste valor ou desses valores, que são valores republicanos, né? O respeito ao erário público, o respeito ao exercício da cidadania, o respeito, naturalmente, à construção da história do Brasil. Nós temos que fazer uma virada a esse respeito, né? Portanto, o PSDB tem que ter uma atitude mais contundente, mais afirmativa, sintonizada com a sociedade, com aquilo que a sociedade quer hoje. O fato do PSDB participar do governo Temer, do meu ponto de vista e das manifestações que eu fiz de natureza pública, né? Foi muito claro a esse respeito. Eu sempre fui favorável à saída do partido, do governo. Não significa uma ruptura, né? Porque, por outro lado, você tem um aspecto interessante, que é a questão da responsabilidade do partido na avaliação, na análise e no processo de votação de uma agenda do país que inclui as chamadas reformas, seja ela presidenciária, seja ela a trabalhista, a política e etc. Então, nós temos que pensar numa saída de natureza política que hoje, obrigatoriamente, passa pela saída do presidente da República. E é o que temos para hoje, né? A situação é complicada, mas também o partido em si, em relação a... a gente não pode deixar de questionar a questão do próprio presidente nacional da legenda, né? Isso é muito complicado, né? Como é que lidar, obviamente, diante desse cenário, certamente as pretensões eleitorais, se porventura ele tinha para o próximo ano, certamente vão ficar muito mais complicadas, né? Ou praticamente acabaram nesse aspecto, abrindo chance até para o governador de São Paulo, caso queira, obviamente, e tudo indica que quer, ser o candidato. Mas, e de qualquer maneira, como? Porque o eleitor, ele vai questionar isso daí. E o senhor, obviamente, como uma visão, e o senhor tem uma posição que não é a posição do seu partido, mas como lidar com essa realidade? Não só nas redes sociais, no dia a dia dos eleitores, como lidar com isso daí? Qual o caminho que o partido deve ter? Porque é complicado. Não há um risco, secretário, de o eleitor falar, é tudo farinha do mesmo saco. E aí, abrir chance, por exemplo, de o Messias, novamente, ou, porventura, ganhar espaço nesse aspecto? Não há esse risco concreto? Vocês já avaliaram sobre essa possibilidade? De fato, esse é um risco. Num momento como esse que nós estamos vivendo, e com poucas soluções que estão sendo apresentadas para a superação dessa crise, há uma certa tendência da sociedade em nivelar todo mundo por baixo, e, às vezes, eventualmente, entrar em algum tipo de aventura. Quando eu falei do processo de sarnezização, foi o que aconteceu com o Collor. Deu margem para que o Collor entrasse como salvador da pátria, e deu o que deu. Marajás, o discurso dos marajás, depois a história é bem assim, acabar com a inflação, tudo, agora é acabar com a corrupção, enfim. Exatamente. E também foi impedido de governar. O Congresso caçou o mandato dele. Agora, eu acho que há uma diferença, do ponto de vista da história, nesse momento. Eu acho que a sociedade, ela vai, naturalmente, do ponto de vista eleitoral do ano que vem, ela vai pensar muito, vai meditar muito. Quem será capaz de produzir essas soluções para a superação da crise, de juntar as diversas correntes políticas em torno de um projeto que seja estratégico, de crescimento, com distribuição de renda, com justiça social. Eu acho que nós vamos trilhar esse caminho. Até lá, aí que está o ponto de interrogação. Quem terá essa capacidade? Do ponto de vista do PSDB, hoje, eu apostaria na candidatura do governador Geraldo Alckmin, uma pessoa absolutamente preparada, séria, honrada, e que certamente teria esta condição de harmonizar o país em torno de um projeto de futuro e um projeto estratégico. Só para a gente finalizar, que é importante, que você sabe que o nosso tempo na internet é um pouco mais exíguo, até pela plataforma utilizada, mas para finalizar, Alckmin, candidato à presidência, Dória ao governo do Estado, e Edmur também? Ah, é. Bem, quem sabe? A federal ou estadual? Eu apostaria mais na candidatura do governador à presidência da República e do Dória para governador. Dória, você era candidato mesmo? Olha, é muito possível. É o governo do Estado, obviamente. Ele tem uma avaliação altíssima, do ponto de vista do seu desempenho no governo da capital, que é um desafio extraordinário. Eu tenho uma relação com ele de muita proximidade, há muitos anos, há mais de 30 anos. Você inclusive foi convidado para trabalhar na campanha dele. É, fui convidado para compor a equipe dele, no primeiro escalão, coordenei o programa de governo dele na área da cultura, foi realizado um belíssimo trabalho e, portanto, tenho uma relação pessoal com ele até muito afetuosa. E está sendo, de fato, um exemplo de uma liderança nova que surge hoje, não só em São Paulo, como também no país. Com relação à opção que eu venho a fazer no ano que vem, eu estou numa fase de amadurecimento. Estou pensando, estou refletindo, não descarto essa possibilidade de ser candidato a deputado estadual, mas ainda eu preciso fazer outras avaliações, que durante esse período, certamente, também em função da experiência que eu acumulei ao longo da minha atividade pública, eu tenho que tomar uma decisão que seja muito amadurecida, muito prudente, mas reconheço que a Baixada Santista carece de novas lideranças de representação política junto à Assembleia Legislativa. Quem sabe, esse talvez seja um caminho, mas a cada dia a sua agonia. Exatamente, por partes. Secretário, a gente agradece a sua presença aqui no Panorama Regional, muito obrigado mesmo, sempre com informações importantes para os nossos internautas, depois também no nosso site, bocnews.com e também no meio impresso. A gente sabe que o impresso é um pouco mais complexo por causa do espaço físico, mas sempre dentro das plataformas e é importante essas informações que a gente vai fechando mais uma edição do Panorama Regional. Muito obrigado e até o próximo programa. Tenham todos um ótimo dia. e até o próximo programa. E aí Tchau. Tchau.